É uma questão de skate, né? Ele conta toda a historinha. Aí diz que o menino em repouso, tá no ponto mais alto, começa a descer, chegando no ponto mais baixo com velocidade de 2. Em seguida o menino se lança pra baixo, só que, né, aqui tudo bem, com uma velocidade de 1,5. E aí, sabendo que o menino não toca as pernas, blá blá blá, o módulo da velocidade com que o menino no skate chega no ponto mais baixo na segunda situação é. Então, o que acontece? São duas situações, não pode ter pressa, é uma rampa de skate. O que é a barbada desse exercício? Como não tem atrito, o sistema é conservativo, a energia mecânica se conserva. Na primeira situação, o menino tá em repouso. Então, o que acontece? Aqui em cima, a energia mecânica é igual à energia potencial. Aqui embaixo, a energia mecânica vai ser igual à energia cinética. Então, olha o que o exercício me diz. Que, quando ele sai de cima, né, ele chega embaixo com uma energia, com uma velocidade de 2 metros por segundo. Não tem uma massa do menino. O que eu posso calcular, então? Usando... Vamos fazer pra cá. A energia mecânica na primeira situação é a massa do menino vezes a velocidade com que ele chegou embaixo ao quadrado sobre 2. mv ao quadrado sobre 2. A energia mecânica dele vale 4, 2m, certo? O que é esse 2m? É a energia potencial que ele tem aqui em cima também. A energia potencial de cima e a energia cinética de baixo são iguais. Então, eu vou ter agora uma nova situação. Uma nova situação onde ele não parte do repouso. Ele já vai partir com uma velocidade de 1,5 metros por segundo. Então, o que vai acontecer agora? Agora, aqui em cima, a energia mecânica não vai ser só a potencial que nem antes, né? A energia mecânica, porque agora ele tem velocidade. Então, aqui nesse ponto, a energia mecânica vai ser a potencial, que ele sempre vai ter por causa da altura, mais uma nova energia cinética que ele adquire, né? Qual é a energia potencial que ele tem, que ele já tinha? Esse 2m aqui, esse 2m por causa da altura. Então, tu já tem esse 2m, só que agora tu vai ter 1m vezes 1,5 ao quadrado sobre 2, né? Por causa da tua nova... Dividido por 2, por causa da tua nova velocidade. Então, tu tem uma nova energia mecânica, uma nova situação, aonde tu tem 2m mais... Vamos usar a calculadora, eu posso... Tá, 1,5 ao quadrado... 2,25 dividido por 2, eu tenho 1,125m, né? Então, tô fazendo de vermelho. Então, aqui eu tenho 1,125m. É a mais do que eu tinha. Apago aqui. O que vai acontecer agora? Toda essa energia mecânica aqui em cima vira aqui embaixo potencial, né? Nesse ponto, vira aqui embaixo cinética. Então, aqui embaixo, nesse ponto aqui, ó... A energia mecânica do sistema é igual a cinética. Quem que vai ser a energia mecânica? A soma disso aqui. Então, eu vou ter 3,125m. Quem que vai ser a cinética? Vai ser m vezes v ao quadrado sobre 2. Corta as massas. O 2 passa multiplicando. Então, a velocidade ao quadrado vai ser igual a... 6,250, né? 6,25. Então, a velocidade com que ele chega embaixo vai ser a raiz disso aqui. Chama na calculadora de novo... Cadê aqui? 3,125 vezes... 2, né? Que deu 6,25. Raiz quadrada disso é 2,5. Então, a velocidade com que ele chegará no final da rampa na segunda situação é de 2,5m por segundo. Claro que tinha que dar um valor maior do que na primeira situação, né? Afinal de contas, na primeira situação ele parte do repouso e na segunda situação ele já tem velocidade. Então, é... Canadá. Vou limpar. Vou botar aqui pra cima. 6. 6. O campeonato da mega rampa. Em prova de skates desse tipo, o competidor desce, desce uma rampa. Pode atingir até 80 por hora nessa descida. Tinha 27 metros de altura. Durante a descida da rampa, a perda de energia potencial é compensado pelo ganho de energia cinética, né, pessoal? Aí brincou com o nosso futebol, né? Não tem... Não tem confusão. Questão 7, da Unisc. O trabalho W de uma força constante depende do módulo da força, do módulo do deslocamento e do ângulo formado entre a força e o deslocamento. Nesse caso, o trabalho é melhor definido por... Bom, o que a gente aprendeu? O que trabalho é foda vezes o cosseno do ângulo. Então, o trabalho vai ser a força vezes o deslocamento, que ele chamou de ΔS, vezes o cosseno do ângulo formado entre ele e a rampa. Então... Letra E. Foda vezes o cosseno. Essa 8 aqui também, pô... O que ele quer? Olha só, meu. E é... Foi do meio do ano passado, né? É a mesma prova que tu vai fazer esse ano. Ele pede a fórmula da potencial e a fórmula da cinética. Aí é brincadeira, né? Quando cair isso até é ruim, né? Porque daí tu não elimina candidato. Então, MGH e o meio ao quadrado. Vamos pôr aqui. A 9. O ano internacional de astronomia diz que Júpiter tem 320 vezes a massa da Terra e o raio 11 vezes da Terra. E aí diz que a aceleração na Terra é 9,8. Pode-se afirmar que a gravação de Júpiter é... Cara, isso aqui é igual aquelas questões que a gente fez lá em cima. A 1, a 2 e a 3. Ó. A aceleração gravitacional é diretamente proporcional à massa. A aceleração gravitacional é inversamente proporcional ao raio quadrado. Se tu sabe essas relações, fica muito rápido de fazer. Quando é que vale a gravidade na Terra? A gravidade na Terra vale 9,8. Se Júpiter tem 320 vezes mais massa, gravidade e massa é diretamente proporcional. Então, ele vai ter 320 vezes mais gravidade. Então, é 9,8 vezes 320. Só que o raio dele é 11 vezes maior. Se o raio aumenta a 11, a gravidade diminui ao quadrado. Quando é que é 11 ao quadrado? 11 ao quadrado é 121, né? Então, se o raio aumenta a 11, a gravidade tem que diminuir 121. Então, tu tá multiplicando por 320 e dividido por 121. Chama na calculator. 9,8 vezes 320, dividido por 1, 2, 1, dá 25,9. Então, a gravidade em Júpiter é de aproximadamente 25,9 metros por segundo ao quadrado. 26, né? Canadá. E a 10. Um objeto de massa a 10 quilos está sendo arrastado com uma velocidade de 5 sobre uma superfície horizontal durante 10 segundos. Analise essa... Tá. Bom, aqui é uma coisa importante, né? Ele tá com uma velocidade de 5 sobre uma superfície horizontal. Aqui, ó. Essa questão aqui, ela deixa subentendido que a velocidade dele é sempre 5. Se tu tá com uma velocidade sempre de 5 em cima de uma superfície horizontal, tu tá no MRU, cara. Se tu tá no MRU, a força resultante vale 0. Tá vendo que as questões aqui falam de atrito, né? Claro. Como é que é um bloquinho andando em MRU? É uma questão de vida real. Ele tá sendo puxado pra frente por uma força F. Existe uma força F puxando ele pra frente. Mas existe o atrito puxando ele pra trás. Se a força resultante vale 0, porque ele tá em MRU, isto quer dizer que o módulo da força, né? O módulo dessa força aqui e o módulo da força de atrito são iguais. Tem o mesmo valor. Então, o trabalho realizado pela força peso do corpo é nulo. Bom, isso a gente aprendeu, né? Se o deslocamento é horizontal e o peso é vertical, o peso não realiza trabalho. Então, a número 1 tá certa. O trabalho realizado pela força de atrito é nulo. Não, 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 não. O atrito não vai realizar trabalho nulo. O atrito vai realizar trabalho negativo, porque ele é contra o deslocamento. O trabalho realizado pela força resultante é nulo. Claro, né? Quanto é que vale a força resultante nesse bloco? Zero. Se a força resultante vale zero, ela não realiza trabalho, ela não existe. Então, é 1 e 3. Beleza?